Olá! Você já ouviu falar de gestão do conhecimento? Estudiosos dizem que é um processo pelo qual a organização gera riqueza a partir do seu conhecimento ou capital intelectual. Este conhecimento se divide em dois tipos, tácito e explícito. O conhecimento tácito é subjetivo, está ligado à experiência ou conhecimento prático das pessoas. Já o explícito é o conhecimento objetivo, visível e mensurável. Pesquisas indicam que cerca de 70% do conhecimento nas organizações é composto de conhecimento tácito. Logo, é necessário converter o conhecimento tácito em explícito. E para isso, as empresas precisam criar uma cultura em prol do compartilhamento do conhecimento. O que sua empresa tem feito sobre isso? Professor Adriano Alves Seixeira para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Educativa FM e o curso de administração da UFMS. Campus Paranaíba.